Eu sempre dizia, longe de mim, que esses papos de me apegar A noite vinha, juntava a matilha e saia a caça Olhos vermelhos do massa, puxa, prende, passa Grava o tílico no corpo, pense no cara louco Bagunçando as tretinas e mandando pra casa Só quem fui nada, essa frilhada, ih, aparece Vestido curto, eu surto, querendo pegar Parei pra ver, vi pra crer, coração não esquece Ela chegou, botou meu ego pra andar Ela chegou, botou meu ego pra andar Ela chegou, o jeito que ela faz Tira paz, bom demais, quase perco o trás Mas eu sigo o sagaz E sua lenha sempre vai, ela pede mais O jeito que ela faz Tira paz, bom demais, quase perco o trás Mas eu sigo o sagaz Eu sempre dizia, longe de mim, que esses papos de me apegar A noite vinha, juntava a matilha e saia a caça Olhos vermelhos do massa, puxa, prende, passa Grau antídico no corpo, pense no cara louco Bagunçando as tretinas e mandando pra casa Só quem fui nada, essa frilhada, ih, aparece Vestido curto, eu surto, querendo pegar Parei pra ver, vi pra crer, coração não esquece Ela chegou, botou meu ego pra andar Ela chegou, botou meu ego pra andar Ela chegou, o jeito que ela faz Tira paz, bom demais, quase perco o trás Mas eu sigo o sagaz E sua lenha sempre vai, ela pede mais O jeito que ela faz Tira paz, bom demais, quase perco o trás Mas eu sigo o sagaz